Diretor-Geral AIFAESA, Abilho Oliveira Sereno, Hatolia Hirakne, Iha Bebora Dili Samanane. Abilho Sereno, Hactuir, AIFAESA Serviço Ramutu, Copensic, continua a ralo inspeção rigorosa, balosa, rotu-rotu, Iha Território Laran, nebe aproveita a situação em estado de emergência, rodei-haçai, folinsasã, rodei-hetan, lucro, dubro. Hactuir, preso, Iha, período de emergência, hactuir, buca aproveita para rodei-manã nossa, idane, amacara, fatensão, dit, bautoto, katak, idane, crimida, crimine, tuirleine, beléhetan, cadeia, o multane, bote, teves, beléliu 10 mil, balete. Tantzanei, negociante, nebele, sede, cidadão, nebele, mas a cara que a rica é, lheu-se, especulação, preso, manipulação, preso, dequilo, lalikanoin, tamba, beléhetan, susarbania, família. Nem a cara que a rica é, negociante, nebele, tamba, ame, lasiu, husi, leu, ame, serviço, pensic, ame, si, ralo, inspeção, ba, estabelecimento, ototo, uma rica, quando am tomam, ne, am la bela, perdua, tamba, leila, permite. Abílio Sereno explica, balosa, siranebela, cumpri regras, no contra-lei, número, hat, barra, rihunrua, sanuluresinida, dia 1 de junho, seitama, cadeia, tinanida, totolo, ou tem que aplica sação, selo multa, nebetodan. Além de ne, loja, nebehalo, manipulação, basação, prazo, liu, contra lei, número, tolonuluresinrua, barra, rihunrua, sia, dia 5 de agosto, rossanção, tamba, cadeia, ou multa, osan, montante, rihunlimaresin. Especulação, ne, halimar, opresso. A sambarcamento, ne, soça, barbara, ne, subordia, depois, ne, lafã, ne, tare, tempo, onabe, difícil, leio, na modificação, e, dano, asa, crime, crime, lei, número, 4, estre, barra, 2 milhões, de 1 de junho, nem a criminalizatia, for multa toda, sei lá, que vai, cadeia, cadeia, belé, tinanida, totinantolo. Decreto-lei, número, 23, barra, 2009, de 5 de agosto, nebe, que regula, com a barra, infrações administrativas. E, dano, am, simbolo, bar, a minha, serviço fatem, bar, gabinete, departamento de assuntos jurídicos, na contra-rações, para, sirar, pode, ralo instrução no processo, ou de bolo, tanosama, sirar, barra, ne, se confirma, no espai, que é estragado, belé, tan multa, 8 mil, to 5 mil, nebe, espai, sirar, nebe, estragado, 8 mil, to 10 mil. Diretor-geral, a Ifeia Sanemos, que, suba, companhia, cira, loja, no negociante, Hotu-Hotu, ato, la bella, aproveita, a saia, folha, insasana, e a situação difícil. Nívia Barros, Jacinto Fouca, de Yemen.